Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Valentina e Valley Beauty. Então hoje vamos a mais um vídeo de maquilhagem, fazer uma maquilhagem eye hand, ou seja, tudo com produtos mais caros, que vendem na Cefro ou em lojas mais caras. Então tenho várias coisas, desde a Natasha Denona, da Ram Beauty, que é a marca de maquilhagem da Ariana Grande tenho da MAC, Makeup by Mario e outras coisas. Então já sabes, é uma maquilhagem eye hand um tutorial de maquilhagem a testar, maquilhagem nova assim mais recente, não é que nada que saiu agora no momento que eu estou a gravar o vídeo, mas que eu acabei por acumular e agora hoje vou testar. Então já sabes, se não queres perder nada, continua por aí para saberes tudo, inscreve-te no canal subscreve-te se és novo ou se ainda não fizeste, gostaria muito que fizesse antes do fim do vídeo gostosinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes, depois te inscreveres no canal se não quiseres perder nada, ativas o sininho, a campanha assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, tu serás notificada e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Vale Beauty. Ora, antes de começar tenho os lábios super secos então vou aplicar um bocadinho deste da Tarte que é o Jelly Glaze Anytime Lip Mask é uma máscara para os lábios é da marca Tarte, não é novo este produto costumo ter na minha mesinha de cabeceira e à noite costumo pôr hoje tenho os lábios bastante secos e então vou colocar um bocadinho para não sentir tantos lábios secos durante a maquilhagem e depois logo coloco o batom então vou começar por este produto da MAC isto é novo, saiu ano passado eu comprei isto outubro, novembro 2023 é produto novo isto chama-se o Snow Peony Hyper Real Kit então este é um kit que tem dois produtos Snow Peony eu sei que isto é é pivoane em francês agora em português não sei como é que se diz deixem ver aqui no Google Translate Peony a da neve não sei se isto existe porque às vezes a tradução é um bocadinho este kit é específico para peles secas eu comprei isto por causa de uma cliente que eu quando eu faço maquilhagem tenho que tem a pele extremamente seca é impossível trabalhar então comprei para isto para ela este kit tem dois produtos no momento eu vou-vos dizer eu nunca testei pessoalmente nenhum em mim e aqui dentro só tenho um produto porque o outro foi logo na altura que eu comprei para a minha mala de maquilhagem ou seja tenho este produto assim este sérum e tenho um bálsamo neste fresquinho que não está aqui pois um dia se eu me lembrar e tiver a oportunidade mostrarei o outro então isto diz então que é o kit que é formulado com quatro poderosos matrix que é o extrato de pivoane então da peonia da neve japonesa naia cinamidas ácido hilerónico e ceramidas ou seja é assim um bocadinho um produto que tem bastantes produtos para hidratação da pele ceramidas ácido hilerónico e naia cinamidas ou seja três produtos mais o extrato de pionia então este o kit que eu tenho o frasquinho é o serumizer skin balancing hydrating serum um serum equilibrante e hidratante é este que eu vou colocar no rosto hoje pronto este é mais um serum vou testar aquilo que eu testei foi quando fui à loja da MAC aqui no Canadá a comprar coloquei na minha mão e gostei especialmente do bálsamo que era aquilo que eu estava à procura para peles extremamente extremamente secas recequidas era isso que eu estava a procurar no meu caso eu tenho pele combinação ou seja não é tanto adequado para mim mas já que tenho aqui vou também testar e pronto ao ser por peles secas é peles que precisam de mais hidratação mas não quer dizer que isto faça mal a nós não é pele combinação ou isso tenho aqui algumas coisas de Ram Beauty o que é que eu vou fazer e tenho uma paleta da Natasha de Nona é muito engraçado porque agora Natasha de Nona a partir do fim do ano passado 2023 deixou de vender na Sephora aqui no Canadá ou seja eu queria muito testar o corretor comprar o corretor dela o iClam o novo que tinha saído ano passado mas agora não posso comprar na Sephora não me apetece mandar vir do website ter que pagar taxas de alfândega e shipping que eu vou pagar o dobro pelo produto não é ora então vamos fazer vou experimentar as sombras líquidas eu tenho aqui duas sombras líquidas da Ram Beauty então isto uma coisa que eu não gosto das embalagens da Ram Beauty é assim e tipo vocês quase que têm que andar a procurar o nome das coisas isto chama-se o Midnight Shadows e esta é na cor Lab Coat que é assim parece um rosinha e pronto parece um rosinha e ele é assim um branquinho assim transfere esta cor conseguem ver ou seja esta cor para a Palper pronto aparentemente isto é assim fica assim um brilhinho muito sutil neste momento eu não tenho correto nem nada nem primer de olhos um brilho muito sutil pronto tenho esta cor e depois tenho aqui este kit da Ram Beauty que é o Yours Truly Makeup Set é um kit que então tem um plumping lip gloss um iluminador e mais uma sombra líquida então vamos ver nesta sombra líquida que então que também é Moonlight Shadow Lustrous Liquid Eyes Shadow e diz que é 1954 bem assim então o plumping gloss o iluminador e a sombra vamos ver a sombra então a sombra é assim mais um cor de rosa diferente do outro ou seja é este aqui ou seja também no fundo elas não têm assim parece mais stoppers ou se só quiserem assim um brilhinho porque são umas sombras assim mais refletivas assim translúcidas com toque de cor esta é a última aquela mais cor rosa e a outra é a mais branca que tem um tipo um double shift pronto é um brilho assim muito sutil então eu vou começar pela paleta porque não consigo construir cor aqui então a paleta da Natasha de Nona é Retro Glam Palette eu tinha comprado estas paletas no fim do ano passado com 50% de desconto ora super bom preço então é assim e é assim tons verdes rosas e neutros castanhos ou seja vamos criar aqui um lookzinho castanhinho e cor de rosa para depois ver se aplico algumas sombras daquele uma daquelas sombras por cima por aplicar esta cor fei este mate café com leite eu estou mesmo a aplicar por cima da sombra líquida vou vir com a cor Lucy esta vez e vou dar assim uma passadela por cima da pálpebra eu não fiz o swatch da paleta para vermos as cores então vou corrigir já isso vou fazer já agora aqui estão os swatches da paleta a primeira fila são os tons mais escuros e muitos metálicos mas mais escurinhos e depois começam a ser uma fórmula estes mates mais pastel ou seja enquanto que os outros metálicos eu faço só um swatch dá para fazer mostrar isto estas cores estes mates tenho que passar duas vezes são assim umas cores pastel tem aqui este praticamente nem se vê aqui parece a cor do meu tom da pele que é esta cor Lucy e pronto a nível de metálicos muito bonitos com brilhos muito refletivos muito giros já tenho melhor uma ideia depois dos swatches de ver as cores agora já sei que eu quero vou querer usar x e x naquele mas bom vou ter que me limitar um bocadinho se não tivesse aquelas sombras da Rem Beauty partiria para verdes mas ainda não sei se não vou aplicar um bocadinho de verde na parte de baixo vamos ver vamos ver isto nunca se sabe e acho que vou aplicar esta cor flare na parte de fora do canto do olho porque também tenho o meu batom assim rosado ou vermelho ou assim qualquer coisa da MAC os novos depois vou aplicar um bocado daquela sombra então da Ariana é grande vou aplicar a do kitzinho que é assim o mais rosa só para ver como é que isto vai ficar agora por cima pronto é uma sombra líquida vou deixar secar um bocadinho antes de continuar para ver fica assim um brilho translúcio bonito e depois dependendo do reflexo vou passar para o rosto para depois vir aqui dar os retoques esta sombra pronto eu gosto mas é assim numa vibe bem simples se vocês quiserem aquele full glam a cor não está lá então vou passar para a base então da Ram Beauty chama-se a Sweetener Foundation e eu tenho a minha na cor médio um W isto tem assim aqui uma uma tabela não é? diz diz produto Sweetener Description Foundation assim parece uma coisa uma fórmula química pois sombra X o que é que diz a outra coisa conteúdo 30 miligramas ou seja assim um bocadinho pronto claro cada vez mais as pessoas a minha na cor médio um W estão a tentar fazer coisas diferentes não é? então vamos lá assim esta embalagem não tinha a mínima ideia não diz nada à frente não diz nada atrás só diz aqui do lado Ram Beauty simples e pronto aqui em baixo é que diz foundation então base 30 ml médio é assim ou seja também a bomba está posicionada deste lado e pronto é assim esta cor médio um W curiosa nunca testei ou seja bastante amarela para o meu town já estamos pronto na primavera mas ainda não tenho assim cor muitas vezes aqui no Canadá acaba começa a estação da primavera mas muitas vezes em abril ainda há neve pronto é assim uma forma um bocadinho a meu ver parece assim um bocadinho espessa ou seja para peles maduras para peles mais secas não é assim tão adequada a meu ver é aquilo que eu acho a primeira impressão no meu caso eu não me agrada totalmente mas também não é má ou seja estamos assim nos meios termos ou seja também hoje apliquei este primer mas não este primer hidratante esta sérum hidratante mas não tanto um primer que cubra tanto os poros para se não desmultar pronto a melhora dela na pele ou seja não usei isso vamos ao corretor então o corretor da Rem Beauty também é o Sweetener Concealer e também mandei vir a cor médio um W é assim o potinho vem aqui vem aqui e vem aqui uma espatulazinha como aqueles às vezes certos cremes tem para vocês não estarem a pôr o dedo ou o pincel então vamos usar a colherzinha e agora com a colherzinha venho aqui ou venho ali ou venho com o pincel deixa eu ver vou colocar aqui um bocado retirar este produto dali só que pronto tem a colherzinha depois a gente mete e fica ali não consigo tirar ou tem que ser com o dedo ou tem que ser mesmo com o pincel para retirar aquele produto que está ali dentro no redondinho da colherzinha da mini 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 ali aquilo dentro aquele restinho de produto não é? e vamos lá ver eu acabei por comprar a mesma cor da base para não haver cá nem mais claro nem mais escuro acabei por comprar o mesmo tom o que muitas vezes também não é mal eu não desgosto de ver embora depois já há de estendências que às vezes usa-se muito claro eu também não gosto muito claro porque depois muito claro fica muito acinzentado parece um tom de pele acinzentado ela é uma média cobertura está bem assim uma consistência um bocadinho espessa não é? que depois dependendo dos pelos porque quando a gente é novinha tudo é tão perfeitinho que até não é? é um espetáculo mas depois já não é assim pele que tem textura tem tendência a craquelar eu acho que eu não posso falar agora no momento que eu estou a falar mas isto vai ser um tipo de produto que vai vai-se notar na pele para o meu tipo de pele deixa eu ver aqui com uma esponjinha só não tenho nenhum novo mas eu quero já selar aqui o olho pronto não tenho nenhum novo vou usar este da Tatcha que é o de Silk Powder é assim uma corzinha mais beige pelo menos porque e entretanto vou passar para o blush antes de acabar aqui porque como é o blush em creme vou experimentar este novo da Make Up By Mario que é o Soft Pop Plumping Blush B Cream Blush os novos creme blush mas em creme ele tinha a versão em pó agora lançou em creme o meu é na cor Just Peachy então assim embalagem branca e então é assim uma textura assim suave assim ao toque parece água Soft Peach vamos já colocar um bocadinho disto até vou mesmo aplicar com uma esponja hoje ela esfuma-se muito bem vocês podem construir gostei assim bonita uma corzinha pronto normalmente eu compro cor de rosinhas ou corais espêssego dependendo dos tons de cada um aquilo que eu gosto mais e que me fica acaba por ficar melhor pois por já eu gostei depois vou passar no rosto com um pincel grande e aí bom vi com aquela mesma cor então o flare e agora vou aplicar aqui para não se notar tanto esta transição assim aqui destas duas cores assim só ligeiramente escurecer um bocado se não notar transição então este retângulo este risco assim só ligeiramente só para esfumar digamos assim na parte de baixo vou usar esta cor maxi ele é um metálico aqui na parte de fora e também vou dar aqui só uma esfuma dela escurecer um bocado o rosa aqui nesta parte de fora só usar um bocadinho por fora pincel de esfumar e dar aqui uma esfuma dela e agora vou vir com com a cor parte para o verde ou não a cor marlin este é metálico também e vou aplicar aqui além de se dizer entre o verde ou o coral achaste ou vou vir para o verde vou aplicar esta cor a flora este brilho muito giro aqui no canto interno no ossinho no ossinho um brilhinho muito giro simples clarinho mas muito giro com a sombra holy este e vou dar uma esfuma dela aqui por cima para levar a sombra mais um bocadinho acima o meu tenho pálpebra caída para se não ficar com tanto espaço vazio e dar uma harmonizadela às outras cores gira a cor consegue ver a diferença aqui fica muito da pálpebra eu quero muito espaço então cada vez tem que se levar as sombras mais para cima e aqui no osso da cervancelha vou aplicar aquela sombra líquida então a cor lab coat que é assim o branco aquele branco que transfere dá um bocadinho de reflexo eu acho que esta cor vai ficar bem aqui então acabei por colocar um bocado nas pestanas cervancelhas digo pronto a nível destas sombras eu pensei que fossem mais pigmentadas é assim uma forma um bocadinho mais translúcida mas pronto é como tudo mas acho que fica giro este brilho tanto transfer branco como às vezes como um reflexozinho cor de rosa com a cor flay fei estou a aplicar um bocadinho como se fosse de contorno é uma sombra ok não tenho bronzer não é assim tão ideal mas eu já vou esfumar então eu vou definir aqui um bocadinho no fundo eu gostei da paleta é uma paleta assim uma vibe simples para o dia a dia tem muitos brilhos muitos giros alguns que é mais um brilho como este aliás eu acho que até vou aplicar um bocadinho deste brilho cor flutter com o meu dedo mais por cima desta sombra ou aqui ao centro assim um bocadinho é para dizer que usei assim um bocado ao centro pronto as sombras líquidas da Ariana são bonitas mas fica acaba por ser ficar com um brilhinho mais sutil não é mal tudo depende daquilo que nós gostarmos não é mas com a paleta eu até acho que consigo outra coisa que me agrade mais como não tenho nenhum eyeliner vou colocar a cor Jay-Z este castanho mais escuro e vou dar um bocadinho de definição aqui e Acho que vou colocar um bocadinho mais do blush Giro Eu gostei muito deste blush, digo-vos já Para já foi a coisa que eu mais gostei Pronto, e eu toquei agora por cima do pó e ele fica sequinho e não me arrastou O iluminador vou ao kit de Rem Beauty Tenho aqui este iluminador Que se chama Honeymoon Eyelighter Topper Então a cor... Acho que a cor é High, quando eu disse High Highlighter acho que a cor é High É sim este cor de rosa Parece assim um bocado escuro Ou nem tanto Ele também diz que é Topper, ou seja, se colocarem tipo por cima do blush Já fica assim um brilho Vamos lá então aplicar o iluminador Até que olha bem, ter então este... esta cor da blush hoje Não é? Que combina... Bem Pronto, ele é assim É uma fórmula assim mais rosadita Deixa eu ver aqui na caninha de nariz Se aplicarem assim muito Nota-se assim um tom mais rosado Que acaba por escurecer a pele Aqui por cima do blush fica muito giro Fica com um reflexo cor de rosa Assim de vez em quando um reflexo cor de rosa Mais claro do que a cor que ele é Ou seja, gostei do iluminador Gostei do iluminador para este tipo de blush Que também combina bem Vou experimentar estes novos da MAC Que é o Locked Kiss Ink 24 horas lip color Então este também saiu ano passado Eles lançaram dois modelos Os Kiss Ink e outros Tipo mais batom Ou seja, estes são assim A cor... Qual é a cor disto? 52 Vixen Estes são assim Os outros que eles lançaram Têm de longa duração Mas é em batom mesmo Ou seja, é um bocadinho a cor Parecia mais clara Mais rosa Do que este Parece quase acastanhado Mas isto Pronto Para máscara de pestanas Tenho este kit aqui Que tinha comprado Também o ano passado Em outubro Quando ou novembro Quando foi o C For a VIP sale Que tem aqui a nova máscara Da Benefit Em tamanho mini Que eu acabei por nunca experimentar Até tinha ideias De colocar isto Comprar isto Como estas quatro máscaras Restantes Eu já conheço Eu já conheço Já tenho Que é da Lancome A Doll A da Tarte Tarte Let Tubing Mascara Muito boa A da Milk Makeup E a da Too Faced Better Than Sex Ou seja, quatro destas máscaras Eu já tenho Acabei por comprar esta Então a Benefit A Fan Comprar Fan Fest Por causa desta máscara Este kit era super barato Custava 38 dólares Por quatro máscaras Mini Com mais uns 30% De desconto Ficava super barato E depois Tenho aqui dentro Um cupom Que vocês experimentam As quatro Quer ser no caso As cinco E depois Levam este cupom Tenho aqui A vossa máscara preferida Vocês colocam E vão à Sephora Onde compraram E trocam isto Por uma máscara Em tamanho grande Ou seja, eu acho que este kit É super bom Ou seja Vou pôr isto aqui de parte A ver se não me esqueço De trocar isto Porque tenho uma máscara Em tamanho grande Com aquele cupom Com a compra disto Custa 38 dólares Como eu disse 38 dólares Mais uns 20% De desconto Tem cinco Tamanhos pequenos Para experimentar E depois ainda tenho Uma máscara de tamanho grande Que acaba por ser quase O bobalador Não é esta que eu vou experimentar Porque as outras Eu já testei Já conheço Benefit Fan Fest Vamos lá ver Saiu ano passado É assim A escova Faz um bocadinho De curvatura E vamos lá Aplicar a máscara Eu no fundo Não sei se eu vou gostar Desta ou não Mas no fundo Aquilo que eu tenho Ideias de comprar É pela Tartleta Tubing Mascara Só se eu gostar Muito desta Não é? Um bocadinho Baixo Eu não gostei da máscara Fica assim Farfalhuda Ou seja Deixa as pestanas Soltinhas Compridinhas E não aquele volume Todo colado Pegajoso Pronto Para já Também não é mau Agora eu não sei Se ela transfere Ou se não transfere Ou se vai alterar Ao fim do dia Todos está mesmo agora Vamos então Ao Plumping Gloss Então do kit Da Ram Beauty A cor pronto Não combina com o batom Mas pronto Sempre vai ficar Isto um bocadinho Mais claro Então ele chama-se O Plumping Lip Gloss Repulpante Acho que a cor É Pink Razor Ou seja É assim em tubo Coisa que eu não gosto Assim muito Depois de um batom A gente tem que Arrastar por cima E eu não gosto Se fosse só para usar No lábio assim Não me interessava Assim Às vezes Arrastamos o produto E não chegamos Tão bem assim Não é? Aos cantos Não queremos sujar E depois de ficar Já fica ali o tubo Com o resto do batom Vermelho Não é? Pronto Até não desgosto Assim A clareou um bocado O tom até fica Mais bonito Para a minha maquilhagem De olho E blush e tudo O Plumping Eu sinto um bocadinho Eu não diria Que eu sinto Aquele tingling Aquele a picar Sinto é Um sabor a menta Para já Isto pode aumentar Mas acho que não seja Assim muito forte Pronto Então É este o resultado final Do meu louco Eu já testaram Algumas coisas novas De maquilhagem De marca cara Digam-me aí nos comentários Se vocês já testaram Algumas Se tiverem Ou não Comprar Ou não E digam-me Se vocês encontram A maquilhagem Da Rem Beauty Lá Nas Sephora Nas lojas De maquilhagem Dos vossos países Então nós ficamos Por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se são novos Ainda não se inscreveram Inscrevam-se Não custa nada É a única coisa Que hoje em dia é grátis Inscrever-se no canal Gostinho para mim Se gostam do tipo De conteúdo Uma boa semana Para todos Espero que fiquem bem E até ao meu próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau